Esse Pios de Pernambuco 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 Malentado qu'on me prende Amigo publicado Juraê 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 Atendimento princípico Credido da minha corrente A nome de Deus sobina Juro papi 11, barro, bisse n'a minta Ou se mim, se não cabe na perda Família mista, matame no figo de Junanta E na casa menti Afinal de contas, minha rival fica contente Amigo Maxi Bibi, ali ligou se mdingi Campanha verde, minha cabeça, aia me repindi Sincero, fute o selo, na caba que a casa menti Uai, uai, mancana chora Sempre sofrer duro, puta pa difigar Edama que bimbo matam, mancana gano Fasidicoto, kuma tentam pa casa Dio, zi pelo bis, e neturi, no Mas o dia inapassa Passa nunca facin, kuno gabo, pensa Fasidam, sou facin, chora Mas na fala, ouro E se la publica, ela é macabas na boca E pego na boca, e da outra Dio, rai, malembrato, ma Amigo publicar, wala Dio, rai, rai, rai Dio, rai, chiu Amigo, zi pelo bis, asquerrei Michael Jordan E se pionzi, bello, bris Noticia triste Atlanta Fene Deus O dia estudo na passaport Triste 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 Martine Legenda por Sônia Ruberti